Olá, muito bom dia! Seja bem-vindo ao Mundo Carma e Show, o seu programa automotivo diretamente do Mundo Carma e Shopping, que neste sábado e domingo traz o Feirão dos Titãs. Sim, ele está de volta com condições super especiais e a maior equipe de operadores do Santander aqui presentes neste sábado até às 8 horas da noite. E amanhã, domingo, das 10 às 8 horas da noite. E a partir de agora, você já sabe, fica na companhia do Carruíra, o nosso manezinho irreverente, para deixar a sua pesquisa ainda mais animada. Acompanhe o Mundo Carma e Show, que já está no ar! Tudo certo, seu Carruíra? Barbão, hein? É isso aí, pessoal! Olha aqui, ó! Começamos o Mundo Carma e Show diretamente da 4x4 Veículos. O L, o homem da barba, que vai trazer ofertas sensacionais para ti neste Feirão. Bom dia! Bom dia, pessoal! Primeiro Feirão 2016 aqui no Mundo Car. Para você que está em casa procurando qualidade e garantia, ligue agora 32475229. Hoje, domingo, até às 8 da noite, para você sair com carro bom, qualidade, parcela pequena que cabe no seu bolso. Isso! Hoje até às 8 horas da noite. E amanhã, domingo, às 10 às 8 horas da noite. E nós começamos bem. Começamos com o 206, presença 1.4 2008. Olha! Veículo completo, ar-condicionado, hidráulica, vidro e trava. Preço especial neste final de semana no 206. Eu faço apenas R$ 18,900. Não digas! Entrada pequena e parcela suave. Para você sair com 206, 1.4 com ar-condicionado, passear, viajar nesse verão maravilhoso. Atiçar-se a bocica da turma. Agora nós vamos com o quê? Ford K. Carruíra, esse é um Ford K13, com ar-condicionado e direção hidráulica, veículo de um único dono, baixa quilometragem, preço também especial. Procura um K com ar e direção? Nós temos, com muita qualidade. Lembrando que a melhor avaliação do seu usado está aqui com a gente. Carro para a família TESH? Temos. Zafira, essa é uma Elegance 2011, completíssima com câmbio automático, revisada. É o famoso sete lugares para a família grande, levar o papai, levar o vovô, todo mundo passeando para a praia. A turma toda. Eu tenho uma Zafira maravilhosa. Quem gostou? Quem gostou, vem para cá, avaliou bem a troca e condição especial, sábado e domingo, é verdade, vem para cá, primeiro feirão do ano, feirão de titãs, para arrebentar. Entende-se como é que é? E tem mais, espia. Essa é uma Hyundai ix35 2011, completíssima, revisada, preço para arrebentar nesse final de semana, R$ 65,900. Não pude. ix35 2011 automática, R$ 65,900, aqui na 4x4. Quer uma ix para viajar? Eu tenho boa com preço especial. E do lado, o que nós temos? Nissan Tida, Nissan Tida SL 2012, completíssimo com câmbio mecânico, com apenas 45 mil quilômetros. Olha, tida SL 12, completíssimo com 45 mil quilômetros, nós temos aqui na 4x4. Acesse o nosso site 4x4veículos.com.br, ligue agora, aprovamos o seu cadastro por telefone, vem para cá, carro novo, qualidade e garantia, é aqui no Mundo Car, na 4x4. Vem, estampou, demoraço, te arranca. E agora nós temos, né? Felipe, toma uma vista com quem? Com o chefrinho, que vai trazer para ti um Uno todo direitinho. Bom dia, estimado. Bom dia. Tudo bem? Aqui temos também um Uno 2012, completo, 1.0, para esse é uma semana, R$ 26,900. R$ 26,900 partirá o teu Uno 2012. Que é o Chevrolet todo direitinho? Espia. Temos também aqui um Agile 2011 LTZ completo, com RBHBS, único dono, 50 mil quilômetros. Tá bonito, hein? Somente R$ 29,900. R$ 29,900? É, muito barato. Tá barato, neguinho. Olha aqui, quer dizer, um Golo? Um Golo impecável? A joia da loja? Tá aqui, Golo City 1.0, 2015. É isso? É isso aí, um Golo 2015 1.0 completo, com RBHBS. Muito bonito esse carro. Para isso foi uma semana, R$ 34,900. Tá até com uns banquinhos em plástico. É isso aí. Coisa linda, né? Agora do lado nós temos o carro do Leão, para tu presenteares a tua filha, a tua mulher, quem tu quiser. Temos aqui também um Peugeot 217 1.4 completo. Tá na promoção esse carro para isso. Promoção para a mocinha? Promoção para a mocinha. Ah, como o carrinho desse, nego? R$ 23,900. R$ 23,900, um 207 X0 1.4 2009, tem tempo ainda? Tem tempo ainda? Site e telefone da loja. Site felipeautomóveis.com.br e o telefone 3034 9292. Hoje até às 8 horas da noite, Feirão do Titãs, aqui na Felipe Automóveis, e amanhã e domingo tem mais. Tem muito mais. Das 10 às 8 horas da noite, para ti. Vem, querido, vem. E agora estamos onde? Na Célio Motos, com ele, o capitão Anderson, que vai trazer neste Feirão do Titãs, o que? Nada mais do que uma Titã para você, amigo. Entendesse? Várias, inclusive. Começamos com ela. Essa é uma Titã EX 2013, moto impecável, está toda revisadinha, tem garantia, óleo e fio trocado. Está bonita, né, nego? Está linda essa moto, ela já é flex, injeção eletrônica. Toda ajeitadinha. Toda ajeitadinha, meu amigo. Nesse Feirão, está para você, de R$ 7,5 por apenas R$ 6.900. Coisa boa, nego. Coisa linda, meu amigo. E ao lado, eu tenho outra Titã, essa aqui já é um modelinho novo. Bonita cor, hein? Essa moto, nesse final de semana, amigo, liga para cá no 3034-9202 que eu tenho condição especial nela para você. Vai dar jogo aqui na Célio Motos, afinal de contas, hoje até às 8h da noite e amanhã o feirão continua, das 10h às 8h da noite. E o que mais? Ao lado, amigo, eu tenho outra Honda Fan 2012, completinha, partida elétrica, freia disco. Essa moto aqui, entradinha baixa, está de R$ 1.000 e parcela de R$ 380. Está fácil, hein? A entradinha não tem, vem aqui, eu faço duas, três, até quatro vezes no cartão para você, amigo. Olha, ele está entisicado, ele está afim de fazer negócio. Aqui do lado, para o cara assim, o que quer mais potência? É isso, amigo. O cara quer potência e economia, essa é a moto, tá? Essa é uma Honda NC700. Olha. Uma moto que, apesar de ser 700 cilindrada, faz até 28 km por litro, tá, amigo? Não digas, nego. Digo sim, meu querido. E essa moto sabe a como? A como? Nesse feirão de R$ 26,900 por apenas R$ 25.900, amigo. Você é ele que está sabendo disso, esses preços? Deixa quieto, segunda-feira eu passo para ele. Olha, vai até arrancar o couro, hein? Olha aqui, ó. O que é isso, rapaz? Essa é uma XT660 2015 com apenas 1.000 km rodado. Bonita pra burra, hein? Preço especial de feirão, tá? De R$ 27,900 por apenas R$ 26.900. E, Carruíra, quem falar que viu a moto no comercial, tá? Sai com tanque cheio, capacete e transferência grátis, amigo. Olha, estou me agradando muito disso aqui, hein? Ao lado nós temos o quê? Uma Falco, é isso? Isso, essa é uma Falco 2007, moto impecável, raios cromados, pneus novos. Nesse final de semana, de R$ 11,5 por apenas R$ 10.900. Tá barato. Não achou sua moto? Entra no nosso site, www.celliomotos.com. E do lado nós temos o que é essa grandona aqui? Que raça é essa aqui? Essa é uma Yamaha 250 Teneré. Olha. Moto impecável também, super econômica. Uma moto assim que não tem estrada. Tanto faz asfalto, estrada de chama. Entendi. Bem prática pra andar, tá? Vai tudo quanto é canto. Tudo quanto é canto. Nessa aqui eu tenho precinho especial também. Liga pra cá. Faz a tua proposta. Eu vou fazer. Faz então, amigo. Vem pra cá que aqui dá negócio. Célio Motos, telefone. 3034-9202. Aqui no Mundo Caramba Shopping hoje pra ti, até as 8... Falando rápido pra burro, né? Até as 8 horas da noite. E amanhã, domingo, o feirão continua? Continua até as 20 horas. Até as 8 horas da noite. Pode ser também. Vem pra cá. Vem. Estamos onde? Na Macedo Veículos, com ele que veio com as listras. Corsinho, cornão, aquela coisa toda, né? Não começa, não começa. Como é que tu estás? Eu tô bem, e tu, amigo? Tá bem? Eu tô muito bem. Ah, então tá. Pete bonito, pete bonito. Vamos vender carro? Deixa eu dar barba crescer? Tô, tô, tô. Não vai tentar pro partido, né? Não, não. Olha aqui, ó. Macedo Veículos com o Nilson Andrinho. Nós começamos com o Sandrinho Strebway. Isso. Esse é o Sandrinho Stebway, modelo hippie-cool. Oh, hippie o quê? Hippie-cool. Hippie-cool. Tem que botar a língua no céu da boca. Exatamente. Diga-se. É um carro diferenciado, 1.6, completinho, muito bonito o carro. Esse carro... Todo ajeitadinho, todo bem desenhado. Bem desenhado, isso aí, meu amigo Carruíra. Esse carro de 35,900, 34,900 esse final de semana. Olha, e tem os maçandeiros também. Tem, tem. Uma sanderada que não acaba mais. Olha aqui, ó. Do lado nós temos o quê? Um carro da Ronda, coisa fina. Isso, esse é um Honda City, né? Ele é um 2011, ele é 1.5 completo. Um carro super econômico, um carro muito bom para a cidade, porta-mala grande. E é Ronda, né? E é Ronda. Inimigo dos mecânicos. Exatamente. Esse carro eu vou fazer esse final de semana, 37,900. Quer dizer, para arrebentar. Para arrebentar a boca do balão nesse feirão. Isso, feirão dos tités. Compreendê-se? Olha aqui, do lado, um cara para a tua filha. Nós temos um C3, ele é um modelo tendência, ele é 1.5 2014, um carro com baixíssima quilometragem, novinho, novinho, teto de vidro. Fucinheira nova, né? Bonito, muito bonito esse carro. Esse carro eu vou fazer de 43,900 por 41,900. Está fácil para tirar carro aqui na maceita? Está fácil. Vem aqui, traz os seus documentos, traz o seu carrinho. A gente avalia bem. Estamos aqui para vender. Toma um banho, vem cheiroso. É, tudo que nós vamos vender. Sábado, geralmente, a mulher fica enchendo o saco do cara. Então, faz assim, amigo, deixa a mulher em casa, vem trazer o carro, comprou o carro. É isso aí, é isso aí. Se a mulher não enche o saco, traz a mulher junto também? Traz a mulher, a mulher também tem que decidir, né? Isso, sempre decide. Tu gosta do carro, ela gosta da cor, não gosta da cor. Se gostasse da cor, ela não gosta do carro, é mais ou menos isso. É isso aí. Mas sábado vai dar tudo certo. Olha aqui, temos aqui um Ford. Esse é um Ford Fiesta, ele é 1.0 2012, completinho. Esse carro está 25,900. 25,2012. É isso aí. Queres um 1,30? Está aqui o tempo. Esse é um 1,30, ele está em destaque. Esse carro é muito novo, ele é 2010, automático. Esse carro eu vou fazer de 42,900, só 39,900, seu carroira. Hoje, aqui na Macedo, no telefone? No 3034-9444 ou no 3094-1100. Essas e outras ofertas você encontra também no site macedoveículos.net. Vem pra cá. Demoraço. Sábado e domingo, hein? Big Car Tomóvel Stress King para apresentar só coisas boas. Ele, o nosso morador do sul do Rio, diretamente de Santa Mara da Imperatriz. Como é que tu está? Eu estou, graças a Deus, bem. Quer mandar um abraço pra mãe e pro pai? Mandar pro Walter, pra Eliane, pro pai e a mãe, né? É? Vamos vender carro? Vamos vender carro. Bora. Ele é assim meio grosseiro, mas ele é uma pessoa boa. Começamos com o Toshota. Isso mesmo, é um Etios X 1.3 Flex 2015, com apenas 13 mil quilômetros rodados. Novinho. Garantia de fábrica até 2017, completasso. Preço especial, 30 e 8,900. É barato, tiozinha. É barato. Olha aqui, ó, caro pra família. Passear com conforto, economia, tá aqui, ó. Isso mesmo, é uma Palio Weekend 2014. Weekend, Weekend. Weekend, o pessoal desejar. 2014, 1.8 Flex, único dono, 30 mil quilômetros, completasso. Preço especial, 50 e 4,900. 50 e 4,900. Olha aqui, ó. Que é um carro pra ficar bonito? Um carro assim, com luxuoso. Um luxo, né? Isso mesmo, é um C4 GLX 2.0 Flex 2010, automático, completasso. Todo direitinho. Todo direitinho. 40 mil quilômetros, único dono, preço especial, pessoal. 30 e 6,900. Esse cara é bem desenhadinho, é todo ajeitadinho, né, querido? Olha aqui, ó, do lado, o mais vendido, o mais querido, o mais procurado. Ele. Esse é um Gol 2012, 1.0 completo. Ó. Tá bem novinho, tem 49 mil quilômetros, preço especial, 20 e 8,900. Golo 2012 é aqui na Big Car. O que mais? O que que tem? E vamos, não vamos esquecer, Nenê. Essa é uma semana feirão. Do Titãs. Do Titãs. Só coisa boa. Só coisa boa. Diz que tem uma equipe aqui, um quartel de Santander, uma moça bonita, um rapaz alinhado, entendesse, pra provar, sentar na hora e aprovar a ficha. Vendedor bonito também. É? É. Tem bastante, tem uma... Jesus. Olha aqui, ó, o que mais? É uma Cross Fox 2011 1.6, completaça, com 60 mil quilômetros, teto, top de linha, preço especial. Eu nunca tinha visto teto nessa Cross Fox. É. Primeira vez. 38,900. 38,900. O que mais? E vamos dar o telefone, né? Telefone. O site também. O site também. O telefone 3035, 3040 e o site www.bigcarautomouse.com.br. E pra finalizar, a oferta do dia. Grandalhona, hein? Essa é uma Ford Edge 2010, top de linha, banco em couros, teto. Bancos em couro. Top. Top. De 87,900. Pra vender, 84,900. Neste feirão, aqui na Big Cartomóveis, com o Josia e toda a equipe, até as 8 horas da noite. E domingo também, o pau pega, das 10 às 8 horas da noite. Tudo isso pra ti. Um abraço. Um abraço. Agora eu tô na Auto Show Multimarcas, com um amigo C, que disse, foi pra o teu fazenda, tá descansado, ficou 3 dias com a barriga pra cima, né? Só no Café Cononial. Tava bom lá, Cris? Tava bom, tava bom. Não, eu tô descansando, né? É? É. Olha aqui, ó. Auto Show vai trazer pra ti, neste feirão, o carro mais desejado pra quem gosta de 4x4. É isso aí, Carruíra. Primeiramente, bom dia a você, bom dia, pessoal de casa. A Auto Show com ofertas imperdíveis pra esse nosso feirão, desse final de semana. Vamos começar mostrando essa TR4 2015. Espia. Completar essa câmbio automático, tração 4x4, 30 mil quilômetros, multimídia, um carro com preço bem especial aqui na Auto Show. 2015, né? 2015. Ó, presta atenção. Esse carro, a Auto Show vai fazer nesse final de semana, pra arrebentar aqui, vamos fazer 69 mil esse carro. É bom, Lico. É bom, é um carro muito bom e com preço ótimo. Entendi. Agora vamos de 1,30. Bonito carro. E 30, 2010, completo, automático, carro também com excelente condição aqui na Auto Show. Pra esse final de semana eu vou fazer apenas 39,900. Não pode. A gente tá aqui pra vender, pra fechar o meio de janeiro com chave de ouro. Entendi. E tu aí, ó. É? Quer mais? Então espia. Olha só, Carruíra, essa excelente opção. Olha. C3 2013 Tendence. Coisa linda, hein? Com teto Zenith. Um carro com preço bem especial aqui na Auto Show nesse final de semana também. Zenith batizou minha filha lá na barra? Esse vamos deixar na manga, preço especial na Auto Show pra esse sábado. Entendi. Ao lado temos o quê? Um Ford Fiesta, todo bem desenhado. Fiesta 2012 completo. Carro excelente linha, popular, aqui na Auto Show com preço bem especial também. Esse eu vou fazer 26,900. Olha. É isso aí, Carruíra. Auto Show quer vender muito nesse final de janeiro. Ele tem desicado. Agora sim, pra tu que gosta de golfe, imagina um com bancos de couro e com teto. Exatamente, Carruíra. 2013, bancos em couro, teto solar, Sportline. Carro bem completo também, um carro muito inteiro com preço bem especial na Auto Show pra esse final de semana. Esse também vamos deixar na manga. Tá procurando um golfe? Vem aqui na Auto Show que aqui vai achar o melhor da cidade. Tudo isso e muito mais aqui com o C, neste sábado até as 8 horas da noite. E domingo estaremos aqui, das 10 às 8 horas da noite. É isso? Exatamente, Carruíra. Então eu queria aproveitar e deixar o nosso telefone ao 3034-9291. Ou pode acessar o nosso site, autoshowmultimarcas.com. Estamos na car-drive. Veículos com quem? Com o amigo bigode, mais conhecido como o Luizinho, que vai trazer pra ti um Chevrolet. Todo bonitinho. Bom dia, Tomado. Bom dia, Carruíra. Então, a gente tá aqui com um Agile 2013, versão LTZ, que é a versão top de linha desse carro. Esse carro, Carruíra, eu vou fazer uma promoção pro feirão, tá? Promoção e para a mocinha. Exatamente. Esse carro a gente tá pedindo ele 35 e 900 pra vir buscar hoje, tá? 33 e 900. Não pude, ligo. Exatamente. Um carro completo de tudo. LTZ. É só ligar pra gente. 3034-9200. Que és um Peugeot? Que fia. Coisa mais linda, hein? Tenho, tenho um Peugeotzinho 207, tá? Esse carro, ele é um 2011 completo. Pra quem busca um carro completo, de baixo valor, tá aí o carro, ó. 26 e 900, 2011 completinho. Mas todo inteirinho, todo direitinho. Ao lado temos um 1,30 pra ti. Exato. Pra quem busca um 1,30, que é um carro bem procurado, né? Aí a gente tem um 2011 2.0 mecânico. Ó. Com bancos em couro, tá? Não digas, nego. Exatamente. Esse carro, pra quem busca carroeira, 39 e 900, só aqui na car drive. Está realmente entisicado. Ao lado temos um carro da Fiat, diferente. Cheio das listras, encarnado. Pra quem busca um carro esportivo, tá aí o carro, carroeira. Esse ele é um Palio Sporting, tá? 2014, com 20 mil quilômetros rodados. Olha, novinho, rapaz. O carro é novo, ele cheira novo ainda, tá? Ó. Eu vou ter esse carro, carroeira, pra quem vim buscar no Feirão dos Titãs, 39 e 900. E agora temos o que aqui, Movilha? Então, a gente tem um HB20, que também é bem procurado, né? O carro mais vendido da Hyundai. Eu tenho esse carro, 2014, tá? Ele é 1.0 completo. Com som original, com USB, computadores de bordo. Tudo, tudo, tudo. Pulsar, tarrafo, feiticeira. Um pouquinho mais também. É. Eu tenho esse carro, carroeira, pra quem vim buscar hoje, tá? 36 e 900, 2014, único dono. Aqui na Car Drive Veículos, com o Luizinho e toda a equipe, de plantão hoje até às 8 horas da noite. Exato. E amanhã, domingo, das 10 às 8 horas da noite, neste Feirão dos Titãs, que já tá um sucesso. Seu carro tá aqui com a gente, Car Drive Veículos. É só vir, 3034-9400. Tá entisicado. Vem, pode vir. Sua barba já foi me apresentada. É verdade. É. Diz que fosse lá no bar, deram o... Como é que é, pão com a môndega e um cafezinho de grátis? O café foi por conta do Ori. Bar do Ori, um abraço pra ti. Tá devendo um café pro carroira. Olha aqui, ó. Temos na H&M Veículos. E nós vamos começar com o Fafá e o EcoSport. Exatamente. Essa é uma EcoSport 2011, cor da moda, branco. Ó. O valor do automóvel, 39,900. Ele é direto, ele é reto, objetivo. Olha lá do 2010, um Hyundai U30. Exatamente. Esse é o i30 2.0. Isso, o i30. Carro com 28 mil quilômetros, rodado a pílitos. Olha. Extraordinário, quilometragem do automóvel. Extraordinário. Gostei dessa palavra, extraordinário. Exatamente. Valor do próprio, só chegar na H&M. Olha, tá estudado hoje, tá com a palavra diferente. Olha aqui, ó. É, ele é assim, de vez em quando ele fica assim. Em 2013, temos aqui o Bravo T-Jet. Esse é o Bravo T-Jet. 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 É um nome diferente, né? É um nome mais específico. É, específico. Exatamente. 2013 é o ano do automóvel. Valor. Só chegar na H&M. Só chegar na H&M pra terá o teu Bravo 2013. Ao lado de um carro, pode ficar assim, gatão, poderoso, estiloso. Exatamente. Pra quem gosta de curtir o P12, tá aí o carro certo. Faz uma propaganda de graça pra esse P12, né? De graça. Tá entrando assim na faixa lá? Estamos entrando na faixa. É brincadeira, né? Isso aí tá faturando por fora. Tem só a H&M, hein? Tá tirando mais. Vai. Camaro 2012, só na H&M. Valor. 147 mil reais. 147 mil cruzeiros para tirar o teu Camaro. O que que nós temos aqui? Estrada Sporting 2011. Tá aí a estradinha diferenciada pra quem gosta. 2011, gabina estendida, prata. Teto pagalhada. Teto, um carro top de linha. Ah, como o carinho desse, Fafá? 36,900, não paga transferência. Telefone site desta loja? Telefone 3034-9339. Muito bem. E o site? www.hm. Veículos.com.br. Temos o que agora aqui? Temos um Celta. Certa. Celta 2013 com ar-condicionado. Entendi. Duas portas. Valor, só chegar na H&M. Isso. Só chegar na H&M, for lá com o Fafá, que vai fazer a barba hoje neste sábado ainda. Perfeito. Vai tomar banho. E domingo também, das 10 às 8 horas da noite, aqui no Mundo Carma Shop. Isso é isso? Vem pra H&M. Demoraço. Vem. E agora estamos na Santo Carro Multimarcas com quem? Marlowe Brando. Como é que tu acha? Tudo certo, querido. Fizemos a barba. Fizemos a barba, né? Bom isso. Tomar esse banho. Novinho, né? Novinho, toda direitinha. Quer uma toxota? Toda direitinha. Espia. Aqui é a Toyota RAV4 2014, mercadoria top de linha, tá? 19 mil km. Olha. Único dono. Impecável, impecável. Top de linha. Essa aqui, só eu tenho na Grande Floripa, tá? Como, querido? 98,900. Entendi. Mas também é 2014, com quantos mil, vamos? 19 mil km. Duas voltas na quadra. Daquele jeito. Pô, tá linda, né? Pega o troca de maior valor, dou troco na troca, vem pra cá que dá negócio. Faz negócio. Feirão tá aí, né? Feirão é hoje, amanhã, então é hora pra comprar o carro. Exatamente. É vir pra cá, no santo carro e sair de carro novo. Entendido, como é que é? O que mais? Palio 2011 Celebration, quatro portas completo, som original de fábrica. Carro também bem novinho, econômico, manutenção baixa. Todo direitinho. Excelente carro pra quem tá começando agora, tá? Espia. Esse carro hoje, nós vamos fazer pra vocês, 24,900. 24,900, tá barato? Tá barato. Quem gostou já liga. Já liga agora. 30, 34, 64, 65. Esse carro era de 26 por 24,900. Tá bonzinho ele, hein? Vai tirar o teu carrinho hoje aqui. Vamos de Hyundai? HB20 Comfort Plus. Esse carro é o top de linha da mercadoria Hyundai. Vente pra burro, né? Vente pra burro esse carro, né? Daquele jeito. Carro único dono, garantia de fábrica, 15.000 km, tá? 15.000 km. 2014 com 15.000 km, 1.6 top. Ah, como que tu faz, querido? 42,900. 42,900. E ao lado temos ele, o Golo. Golo 2015, tá? Modelo novo G6, ar-condicionado, direção central, carro único dono, completinho, carro bonito, tá? Uma joia. Daquele jeito, tá? 27,900 apenas. Aqui na Santo Carro Multimarcas, hoje até as 8 horas da noite e amanhã o feirão continua. Daquele jeito. Das 10 às 8 horas. Exatamente. santocarro.com.br, vem pra cá que tem negócio. Vem, querido. E agora o assunto é sério, é selo garantia de procedência. Por isso, nós estamos aqui na Procalto com o Wagner, que vai explicar pra você de casa como funciona o selo garantia de procedência. Bom dia, Wagner. Bom dia, Lofo. Tudo bem? Tudo jóia. O selo de procedência é o seguinte. Você que tá entregando um veículo nas lojas do Mundo Carro ou tá comprando e não sabe a procedência do seu carro, você pode trazer aqui na Procalto Vistoria. A gente faz uma vistoria que abrange toda a parte estrutural do veículo. Se ele foi batido, se ele não foi, se foi batido o que foi batido, o que foi afetado. A gente tem uma pesquisa, acessa uma pesquisa pra saber se ele teve algum tipo de histórico de leilão ou de indenização, se motor e chassi tem algum tipo de adulteração ou os cadastros deles estão ok até o padrão momento atual do veículo e só sobe pro Mundo Carro se realmente tiver com todos esses itens ok no carro. Quer dizer, é feita essa verificação, são três itens que são verificados e o carro só adentra no shopping, no showroom, se receber o ok aqui da Procalto, é isso? Exatamente. Chassi e motor, se realmente não tem nenhum tipo de adulteração, se é pelo fato de ter algum possível clone, alguma coisa do tipo e realmente a parte estrutural dele, se realmente ele não tiver nenhuma varia. E é importante também o prazo de validade desse selo, não é isso? Exatamente. Esse prazo geralmente ele dura 30 dias, é o prazo máximo que a gente consegue fazer. Então o recado, se você tiver interesse de fazer essa vistoria, a gente tem a sede aqui no Mundo Carro, telefone 3035-6624 ou diretamente no site procalto.com.br. Temos a nossa sede em Napolhoça, 3033-6666 e está abrindo uma nova sede lá em Santo Amaro também. Maravilha! Selo garantia de procedência é um assunto sério e só os lojistas do Mundo Carro oferecem pra você. E o Mundo Carro mais show, continua! Sabe por que é mais vantajoso comprar no Mundo Car? Porque só aqui você encontra mais de mil opções de carros e motos, as melhores condições do mercado e benefícios exclusivos, como o selo de garantia de procedência que só os lojistas do Mundo Carro oferecem. E ainda, conforto de shopping, amplo estacionamento e horário de atendimento diferenciado. Tudo isso para você aproveitar seu carro sem preocupações. Vai trocar de carro sem passar aqui? Mundo Carro mais shopping. E agora estamos onde? Na M2? Com o Leozinho, que vai trazer pra ti, sabe o que? Uma ideia, uma boa ideia. Uma boa ideia. É uma ideia 2010 1.4 Flex ELX. Ó! O carro completinho. Todo direitinho. Todo direitinho. Um carro bem bonito. Ah, como? Um carinho desse aqui na M2, querido. A 30 e 900. 30 e 900? Tá barato, nego. Tá barato, né? Olha aqui, ó, queres um Peugeot? Pra tu ficar assim alinhado, bonito. Entendeu? Todo direitinho. Espia, esse é o tal da Luri? Esse aí é o Peugeot 408 Aluri. Olha! Automático, 2014. Olha! O carro é bonito, calçado de pneu, o carro é novo, novo mesmo. Uma joia. Uma joia. Prontinho para ser seu. Aqui na M2, por apenas? 56 e 900. Gostaste, nego? Hã? Hã? Já te imaginaste dentro? Queres mais? Espia? Espia! Ecosport Freestyle. Essa é uma Ecosport Freestyle 1.6, tá? Completasso, o carro 2011. Impecável. Impecável o carro. O carro é muito bonito. Como o carro desse para ter a M2, neguinho? Para esse feirão, 39 e 900. Isso. Hoje até as 8 e amanhã das 10 às 8 da noite para ter. E ao lado temos o carro do Leão. É, esse aí é um Peugeot 207, tá? É, completo, um XR 2011. Xodó da loja. Xodó. E a gente está fazendo uma promoção para esse feirão. Pequena entrada e parcela a partir de 697. Tá fácil, nego? Tá fácil, tá? Gostaste, querido? Hã? Quer mais? Espia? Aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é um Sintroen, um C3 GLX 1.4 completo, 2011. Até com os plásticos no banco. Não, o carro é bem novo, tá? Ah, como que te faz um carinho desse, nego? Esse feirão, 29 e 900. 29 e 900. Aqui na M2, com o Léo e toda a equipe, 11 até as 8 horas da noite. E amanhã, domingo, estaremos aqui. Firmes e fortes. Bom dia a todos. Até as 8 horas da noite. Para ti, um abraço. Valeu. Vem. E agora nós temos, né? Vip, cara. Toma aves com quem? Com o Rodrigo, que é o homem barbado que vai trazer pra ti, sabes o quê? Um Sandero. Bom dia, estimado. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes e telespectadores aí da... Ele é todo engraçadinho, né? Da nossa... Do Mundo Car Mais Show. Do Mundo Car Mais Show. E a gente tá aqui oferecendo pro pessoal de casa, né? Que tá acompanhando esse Sandero. Belíssimo Sandero, 2014. 1.0 completasso de R$ 33.900 por R$ 31.900. Olha que barbado, hein? Tá barato, hein, nego? Tá mais barato. E se fosse esse homem aqui, ó. O Hélio de Costas, vendendo este Hyundai, como é que seria? Ok, gente, amiga. Olha só. Este HB20 Hyundai 1.6 completo, 2014. Por apenas... É 1.6, Hélio. É 1.6. Esse aí de R$ 46.900 por R$ 43.900. Muito bem. Barbada, né? Muito bem, Sônia de Costas. Hélio de Costas. Agora vamos ao Vorto Rodrigo e nós vamos de EcoSport Freestyle. Bonita, né? Linda. Lindíssima. 2011 1.6 Freestyle. Completinha, né? Olha só. O pessoal gosta de uma caminhonete legal. Não pode deixar de levar essa EcoSport. Toda direitinha. Toda direitinha. De R$ 41.900 por R$ 39.900. Compreendi. Agora o Chacal Menezes vem no Mundo Caramay Show, entendeu? Para vender o quê? Um Ford Fiesta. É isso aí, brother. Olha só esse Fiesta 2014 completo de apenas R$ 33.900 por R$ 31.900, brother. Só aqui na VIP Carta encontro o Hélio de Costas, entendeu? Tem também o Tony Ramos. Tony Ramos, um recado para quem está em casa. Olha, um recado para você que está em casa, quer comprar carro com melhores condições, vem aqui para VP Car, saia com seu carro semi-novo, lindo, perfeito. Telefone Tony Ramos. É 3249-7779. É isso, produção? É isso aí. É isso aí. 3247-3242-277779. Isso. Está aí, viu? Na voz de Tony Ramos. Telefone. 3249-777... Não, está errado. Está errado. 3242-7779. É muito texto, é muita coisa na cabeça. E o site Tony Ramos? Está caindo no meu bigode. O site é vipcar.com.br. Acessa lá, www.vipcar.com.br. Hélio de Costa, Tony Ramos, Chacal Menezes, tudo aqui para ti. Vem. A de si também, né? Olha só. Como é que está aí, Rildo? Estou bem, graças a Deus. É? É. Olha aqui, nós temos a Ricardo Autodrive, eu, mas o Rildo. E vamos trazer para ti, sabe-se o quê? Um carro da Volkswagen. É isso aí, vamos lá então. Vamos de Fox 2011, 1.6, manual, chave cópia, carro de único dono. Estou direitinho. Estou direitinho. Vamos lá, por apenas 32.900 para esse feirão de final de semana, Titãs, para nós quebrar tudo e zerar o estoque esse final de semana. Ele começou com o Tibira no couro. É isso aí. Agora, atrás nós vamos o quê? De Ford? É isso aí, vamos de Ford, manual, chave cópia, carro com baixíssima quilometragem, todo completinho, 2011, 1.6, o sonho de um grande comprador de um grande carro inteiro. Por apenas 27.900 reais. 27.900 reais. Ao lado temos um Chevrolet impecável. Com certeza. Aqui nós temos um Classic LS 2012, baixa quilometragem também, carrinho impecável por apenas 22.900 reais. Está barato em Rio, não? Barato, só aqui na Ricardo Autodrive. É feirão, a turma quer vender, a turma quer fazer coisa boa. É o Palio ou esse aqui, qual que é? Esse é o Palio Atrativ, 1.4, 2011, todo completinho, manual, chave cópia, o carro perfeito para você dar para a sua filha e para o seu filho. A como? Por apenas 29.900 reais, só esse final de semana. Entendi. Quem gostou, liga para a Ricardo Autodrive no telefone. 30 34 93 04. E ao lado, mais uma excelente opção de Chevrolet. É isso aí. Você quer dar um carrinho para a sua filha ir para a faculdade, para o seu filho, um carro que chega a fazer até 16 km com litro? Não digas, nego. É, Celta 2012. Olha. Esse carro, 10 reais, faz a diferença aí. Brincadeira, né? É, esse carrinho manual, chave cópia, um carrinho impecável. Todo direitinho? Todo direitinho, com ar-condicionado, sensor de estacionamento, quatro portas por apenas, 24.900 reais. E aquele pessoal que está lá no fundo, lá, Amaral? Isso, aquele pessoal ali, ali nós temos o Ricardo, o dono da loja, o Júnior, o gerente, o Rafael, o nosso vendedor, toda a equipe, a Tatiana lá do outro lado também, comandando a documentação dos nossos veículos aí, aqui. Todo mundo aqui, prontinho, nesse fim de semana, sábado, domingo, a equipe toda. Meu Deus, aqui, ó, Mundo Carma Shopping, Ricardo, Autodrive, a mistura perfeita para o seu final de semana. Gostei da mistura, e tu? Hã? Vem pra cá, querido. Vem. E agora estamos na SP Motors, com o meu amigo João, que vai trazer pra ti, o Sandero. Bom dia. Sandero, bom dia, Carruíra. Ó. Aqui, esse Sandero 2013, é o modelo Expression 1.0 completasso. O mais bonito. É o mais bonito do shopping, né? Ó. Então, esse a gente consegue fazer 28,900 carros. É barato, Joãozinho? Barato, barato. Coisa boa, né? Queres um carro pra família? Hum? Espia? Temos, temos aqui uma Palio e Candy, esse modelo é Trek 1.6. É Trek, né? Isso, novíssima. Olha, ó. Carro pra 36,900 carros. 36,900, uma Palio Trek 2013. E ao lado, outra opção pra família, só que bem maior. É, um C4 Picasso. Comprido, né? Comprido, 2012. Ó. Bom de tecnologia, carrão, carrão mesmo. Bonito, né? Ah, como um carro desse, ô, Joãozinho? Na promoção, hein? Na promoção, 47,900. Aqui na SP Motors, com o amigo João, até as 8 horas da noite e amanhã também. Telefone da loja? 30, 34, 9, 3, 9, 3. E o que mais? Carruíra, olha só esse carro aqui, ó. Coisa linda, hein? Lindo, lindo. Um C3 Picasso 2003. Olha. É, novíssimo carro, com baixa quilometragem. Todo direitinho, bem desenhado esse carro, né, ó? Bem desenhado, muito bonito pra família toda. Ah, como um carro desse aqui na SP Motors. Esse também na promoção, dando mil reais de desconto, 38,900. 38,900 pra tirar esse carro encarnado, impecável, aqui na SP Motors. E para fechar com chave de ouro, temos aqui um... C3 2012, único dono, com 30 mil km esse carro. 2012. 2012. A como este carro? Esse faz 28,900 na promoção. Aqui na SP Motors, neste sábado e domingo, esperando pelo senhor e pela senhora, por todo mundo, até as 8 horas da noite. Ouça, e amanhã também, das 10 às 8 horas da noite. É isso, Joãozinho? É isso aí, cara. Demoraço, querido, vem. E agora estamos onde? Com ele, com o meu amigo Alexandre, mais conhecido como Lelê. Diz que na praia, todo mundo já te chama disso, é isso? Pois é, agora tu inventaste essa história de Lelê. Lá na Pinheira, né? Na Pinheira. Manda um abraço pra todo mundo da Pinheira. Quem são lá? Ah, lá é a Marisa. Marisa. Beijo pra ti, Marisa. O seu Pedrinho. Pedrinho. O Sérgio. Sérgio. Tudo de gente boa, cara. Tudo de pessoa boa. Pessoal boa. O seu Paulo também? Paulo. É, tudo da turma lá da praia. Tudo. Gente boa. Tudo pessoal bom. Tudo pessoal bom. Olha aqui, vamos começar com o carro da Toxota. Esse aí é um Etos Cross Toyota, tá? 1.5, 2015, com apenas 16 mil quilômetros. Não tem, Carlos Nego. O carro é bem novinho. Todo direitinho. Todo direitinho. Ao lado nós temos uma cor bonita para um Ford. É um Ford Car, 2015 também, tá? Focinheira nova. Focinheira nova, o carrinho modelo novo, né? Bonita essa grade comia. É, e esse aí é bom que é aquele motor 3 cilindros, né? É bem econômico. Ah, é um motor 3 cilindros? Esse aí tá apenas R$ 36,900. R$ 36,900. Quem gostou vai ligando aqui para uma cora. R$ 30,34,9293. Muito bem. Ao lado nós temos o carro da Renault, muito vendido, né, espiga? É o tal do Sandero? Esse aí é o Sandero Stepway 2014, tá? Completo de tudo. O carro tem 49 mil km. Novinho? Novinho, novinho, por apenas R$ 41,900. Tá barato, Lelê? Esse carro é barato, hoje a gente tá fazendo tudo barato, cara. Tudo barato, é o feirão, né? É o feirão, né? É sábado e domingo? Sábado e domingo, é isso aí, cara. Coisa linda. E tu aí de casa, queres mais? Então espia, ó. Olha só, Carreiro, nós temos aqui também uma Duster 1.6 Dynamic. Olha, ó. É isso aí, 2012, prata, carro bem novo, quatro pneus zero. Toda direitinha, né? Toda direitinha, cara. O carro muito inteiro. Mas como, Lelê? Esse aí eu tô fazendo R$ 45,900. R$ 45,900 aqui na Macora Automóveis, hoje até às oito horas da noite. Amanhã, domingo, o pau pega das dez às oito horas da noite. Ao lado temos o quê? Ao lado temos uma Montana, uma LS 1.4 2012, tá? Ó. Carro muito inteiro, econômico, é 1.4, né? E é um carro utilitário, carro bem conservado, cara. Pra praia? Pra praia. Pra pescar. Pra trabalhar, esse. Isso, pra levar motoca atrás? Pode. Mas como, Carreiro, esse aqui, nego? Esse carro tá apenas R$ 29,900. R$ 29,900? Quem gostou, liga pro Lelê no telefone. 30, 34, 9, 2, 9, 3. E pra fechar com chave de ouro temos... Carruíra, pra fechar com chave de ouro temos esse Clio Campos, 2011, tá? Não digas. É, com apenas 48 mil quilômetros. Novinho, querido. Novinho o carro, tá? Todo ajeitadinho. Todo ajeitadinho por apenas R$ 19,900. R$ 19,900 pra começar com o Clio aqui na Macora. Na Macora e com ar-condicionado, tá? Ar-condicionado? É, esse carro é bem novinho, tá? Coisa boa, né? Macora Automóveis pra ti neste feirão aqui no Mundo Karma Shops. É isso, Lelê? É isso aí, meu jovem. Demoraço, vem. Tembozinho? Ótimo. Olha aqui, ó. Nós temos na Prisma Veículos, eu, mais o Dodô, e nós vamos trazer pra ti um carro da Volkswagen, espia. Um Gol Trend 1.0, 2015, 33 mil quilômetros de rodada. Não digas, nego. R$ 33 mil. R$ 33 mil, redondinho, aqui na Prisma Veículos, com o Dodô. Agora vamos no carro esportivo, por isso. Peugeot 307, Presence Pack, 37,900. 2012. 2012, 1.6. Flex. Flex. Com teto para galhada. Né, Fafá? Fafá tá nos olhando, tá gorando aqui pra dar errado, mas não vai dar. E ao lado nós temos o quê? Temos o Ford Car com fustinha nova, espia. Isso. O 1.0 Ford Car, tá? 2015, com 23 mil quilômetros de rodado. Modelo novo. Modelinho novo, tá? Entendi. Ah, como o carro rende esse aqui na Prisma, querido? R$ 33,900. R$ 33,900. Quem gostou, vai ligando para a Prisma, no telefone. R$ 394-6694. Muito bem. Ao lado nós temos um carro, que diz, outro esportivo aqui na Prisma. Agora é o da Hyundai, o 1.30. Isso, exatamente. 1.30 2011, único dono. Ó. Carro impecável. Impecável. Filma e roda ali, Amaralzinho, porque realmente o carro é muito bonito. É, exatamente. 2.0. Qual é o ano dele? 2.011. Ah, como o carro rende esse aqui? R$ 37,900. R$ 37,900. Ao lado temos o quê? Temos aqui um Grand Sienna Atractive 2014, é isso? 1.4. O carro tem 33 mil quilômetros de rodado. Novíssimo. Nossa. Tá direitinho, né, nego? Exatamente. Ah, como era esse carrinho aqui? R$ 37,900. Aqui na Prisma Veículos, hoje e amanhã, tendência para ti, para tua família e para todo mundo. Vem, demoraço. Te arranca. Meus queridos, e agora estamos na Pemável Veículos. Com quem? Com o Serginho, todo alinhado, todo direitinho, que vai trazer para ti um carrão. Bom dia, estimado. Bom dia, carroeira. Bom dia a todos. Verdade. Eu estou trazendo um carro. Dá uma olhada. Tiguã 2011. Espinha, nego. 2.0 turbo, 200 cavalos, tração 4x4. Uma cavalhada, né, nego? Verdade. E outra coisa, esse carro, olha a tabela dela, R$ 68,900. Entendi. Só que eu estou com um preço promocional. Quero ver. Eu vou fazer ela... Ô, louco. Está errado. R$ 59,900. Meu patrão está louco. Não pode, neguinho, não pode. De R$ 68,900, vou fazer esse final de semana, no Feirão do Titãs, R$ 59,900. Uma 2011, Tiguan, toda direitinha. Preço bom, hein? Preço bom e carro excelente. Deixa eu ver se eu entendi. Fipe dela, R$ 68,900. Preço de venda, neste Feirão, na Pemavel, R$ 59,900. Quero esmachos? Espia-se Sandero. Olha só. Dá uma olhada. Esse é um Logan 2014. É o Logan, né? Que eu sou meio tenso. É claro. Tem uma bundinha atrás. Tem, tem bundinha, mas eu gosto de bundinha. Toca. R$ 40,900 a tabela dele. Esse carro eu vou fazer R$ 38,900, carroeira. Não pode ser, gente. Está errado isso aí. Verdade. De 2014, 1.6, completo, com airbag ABS. Carro ótimo, excelente, custo-benefício, baixa manutenção. Pode vir que está em desconto. É um negócio. Ele está em desicado. Quer dizer, como é que é? Aqui na Pemavel vai de negócio. Ao lado temos o quê? Um Chevrolet também com a mudinha. Isso. É um Classic 2011. Esse carro, a tabela dele está R$ 22,900. Eu vou fazer esse carro, neste final de semana, sábado e domingo, R$ 20,900. Não pode, nego. Baixa quilometragem, direção hidráulica. Quer começar num carrinho legal para a família? Esse é o carro. Na Pemavel está fácil. Queres mais? Espia. Carroíra, olha só que carro. Olha ele. Peugeot 408, 2.0, turbo, 2013. Ai, turbo, hein? Esse é carro excelente, automático, completo, com teto. Olha. Pensa num carro bonito, chama atenção. Está aqui, na Pemavel. Isso. E detalhe, esse carro, tabela R$ 51,900. Vou fazer dele, neste final de semana, Feirão dos Titãs, R$ 47,900. R$ 47,900. Realmente ele endoidou, ele perdeu a bússola, entendeu? E o negócio aqui na Pemavel. Queres mais? Espia. Vamos lá. Peugeot 207 SW 2012. Esse carro é 1.4, completo. Ele estava, antes, pedindo R$ 29,900. Entendi. Para fechar esse final de semana, R$ 27,900 aqui na Pemavel. Neste fim de semana, do Feirão dos Titãs, eu, mais o Serginho e toda a equipe aqui na Pemavel. Para ti, demora-se, vem. Vem pra cá. E agora estamos na Pacheco Veículos, eu, mais um amigo, Marcelo, e nós vamos trazer para Tite, o carro da Honda. Bom dia, estimado. Bom dia, meu querido. Temos aqui um Honda Fit, 2010, banco de couro, modelo LX, 1.4, carro para agora R$ 36,900. R$ 36,900 neste feirão aqui do Santander dos Titãs. E ao lado nós temos o quê? Temos um Focus, é isso? Um Ford Focus Sedan, um Focus Guia. Olha, ó. Modelo mais completo da série. Teto. Isso, 2001. Completo, automático. Todo direitinho, todo bonitinho. Ah, é palanca automática, hein? Isso, automático sim. Olha, ó. Olha como o carrinho desse, Nego. E esse eu estou pedindo R$ 44,900. R$ 44,900 aqui na Pacheco Veículos. E aqui nós temos um? Um Gol Power, 1.6. Um Tigas. É, carrinho bonitinho, branco, 2011. Todo direitinho, né, Nego? Olha como o carrinho desse. Olha, esse, para ti. Para mim? Para ti é R$ 32,900. Olha, para quem está em casa, com certeza mais barato. Com certeza, para o amigo que vinha aqui na Pacheco Veículos, nesse ferrão, também vamos ter umas condições especiais. Maravilha. E ao lado temos um pretinho, o que é isso aqui? É um Focus 2012. Olha, ó. 1.0 completo. Todo alinhadinho. Todo alinhadinho. É bem feitinho, bem desenhadinho, esse cara, né, Nego? Bem feitinho, único dono, né? Carrinho com procedência, apenas R$ 31,900. R$ 31,900. Agora nós vamos mais lá ao fundo, que nós temos o que ali? Temos um utilitário. Isso, uma Saveiro, cabine estendida. Não digas. Isso, único dono também, 1.6 completinha. E esse é um carrinho barato. Esse aqui eu estou fazendo a R$ 32,900. R$ 32,900. Aqui na Pacheco Veículos, o telefone é? 9933-3288. Pode falar com o Marcelo. E também o contato da loja, 3343-0404. No nosso site, pachecoveículos.com.br. Tem todos os 98 carros que temos em estoque também. Aqui na Pacheco Veículos, com o Marcelinho e toda a equipe, até às 8 horas da noite neste sábado e amanhã, das 10 às 8 horas da noite. É isso? Isso mesmo. Demorasse, vem. E agora estamos na RB Multimarcas com ela aqui. Pintou as unhas de verde. Por que você bota um verde assim, parece um sapo? Para mudar um pouco, né? Para ficar um pouco mais... Mudou bastante, mudou bastante. Olha aqui, nós começamos com um carro da Kia. É isso? Isso. Esse é um Sorrento 2014. Olha. 23 mil km. Não tem cacho negra. Novo, né? Todo direitinho. Novo, novo, novo. Bonito por dentro, por fora. Automático, banco de couro. Coisa linda. Perfeito. Na RB Multimarcas por apenas? R$ 96,900. É barato. Ao lado temos um Palio 4 Portas 2013, em estado de zero. Isso. Esse é um Palio 2013 completo. É o Palio Fire para R$ 29,900. Barato, né? Completinho. Barato, negra. Barato. Muito barato. Que é um Chevrolet? Hã? Que tal um 2014 aqui na RB? Esse é um Prisma 1.4 2014. Já vem com o sistema MyLink completinho. MyLink é aquelas causaradas tudo, né? Isso. É o kit multimídia. É. Aquela causarada toda que não termina mais. Aquela causarada toda. Isso. Ah, como um carro desse? Esse aí é R$ 44,9. R$ 44,9. Carro para a família viajar com conforto. Está aqui, ó. É o Megane Grand Tour 2013, é isso? Isso. Esse é o Megane Grand Tour. É o Dynamic. Entendi. Ele é um 2013, completão de tudo também. Esse aqui vamos deixar na manga que ele acabou de chegar. O pessoal ainda está vendo. Tem um preço especial para ele no final de semana. Vai ter um preço especial para o feirão. Tem preço especial para o feirão. Compreendi. Quem gostou, já vai ligando aqui para ir revindo com o telefone. Isso. Vai ligando no 3034-90-232. 92-32. Ela não sabia, teve que colar. Olha aqui, ó. Temos aqui o quê? É um Ford Fusion 2012? Isso. Esse é um Fusion 2012. O último modelo do Fusion, depois do... Já vem o modelo novo. Entendi. Automático. É o penúltimo. Penúltimo. Penúltimo modelo. Depois vem o último. Isso. Mais ou menos isso? É. É assim que as pessoas falam, né? É. Entendi. Então, aqui é um Ford Fusion 2012, com bagunça e couro, completíssimo. Isso. Completão. 63,900. Hoje, com a Thay e toda a equipe, derribemos de marcas para ti, até as 8 horas da noite. E domingo, tu vens? Domingo, a gente está aí. Tem feirão. Às 10 horas da manhã, até as 8 horas da noite, para ti, demorasse? É. Eu tenho certeza que você encontrou o seu carro ou a sua moto. Mas, se perder algum detalhe, acesse mundocarmashopping.com.br. Lembrando, Feirão dos Titãs, hoje até as 8 horas da noite. E amanhã, domingo, das 10 às 8 horas da noite, aqui no maior shopping de carros do Brasil. E o Mundo Carma e Show fica por aqui. Mas eu conto com você, sábado que vem. Forte abraço. Valeu. Até lá. E o Mundo Carma e Show fica por aqui. E o Mundo Carma e Show fica por aqui.